E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora falar um pouco da nova atualização do GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente. Mas antes pessoal, eu quero pedir para vocês logo no início desse vídeo, aquela força no canal com seu like. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, feliz dezembro de 2021 para todo mundo aí. Hoje é dia 1º de dezembro de 2021 e aqui no GTA Online vai ter muita coisa legal no mês de dezembro. Vai ter ainda a DLC, provavelmente dia 14 de dezembro, live aqui no canal, 5h30 da manhã. E ainda DLC, atualização especial, surpresas de Natal na sequência. Fora isso, amanhã dia 2 de dezembro, a partir das 5h30 da manhã, tem live aqui no canal, live de atualização. E provavelmente essa pode ser a última atualização do GTA Online antes da nova DLC, conforme eu já disse em vídeos anteriores. Mas também eu preciso falar uma coisa para vocês, e normalmente eu já trago para vocês o que chega, o que deve chegar e tenho acertado ultimamente praticamente tudo que tem, tudo que vai chegar na atualização. Mas essa semana eu confesso, pessoal, está muito difícil em acertar, em descobrir, né? Eu tenho aqui algumas possibilidades do que vai chegar e eu vou passar para vocês aí o que eu acho que deve chegar. Mas também eu quero aproveitar e já informar, antes de mais nada, o que termina hoje, para você não perder absolutamente nada. Porque a atualização da semana anterior, que termina hoje, dia 1º, está simplesmente demais. Vamos dar uma olhadinha no que termina hoje? Pessoal, a primeira coisa que eu não posso esquecer de falar é o duplo dinheiro, duplo RP, nos serviços do IAT. Para você jogar, muita gente me perguntou como é que faz para jogar as missões do IAT. Primeiro, aqui na cabine do capitão tem um acionador, você vem até aqui e vai aparecer aí, pressione, seta para a direita, para jogar vida do IAT, papéis ao mar. Essa é a primeira missão. Depois que você jogar todas as missões, eu vou mostrar para vocês aí, GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões. Depois que você jogar todas as missões, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, elas vão ficar aparecendo aqui para vocês em missões. Completou as 6 missões, você vai ganhar no seu inventário de traje, esse traje do capitão aqui. Muito top, né? Então não perca. O traje do capitão, você vai ganhar, se você não fizer hoje, não tem problema. Pode fazer amanhã, pode fazer depois que você ganha. Ele não vai sumir. Vai continuar valendo se você ainda não conseguiu ganhar. Então o que termina hoje é o duplo dinheiro, duplo RP das missões. É melhor você já ganhar esse traje com duplo dinheiro, duplo RP. Se você não entrou ainda no GTA Online nessa semana, entra hoje para você ficar habilitado para ganhar 500 mil dólares. A partir de amanhã, a Rockstar está pagando em até 72 horas, a partir do momento que você entra no jogo amanhã. Entrando no jogo hoje, você vai ganhar essa camiseta. Vai ganhar ainda de presente a máscara emissiva laranja se você completar o golpe de Caio Périco e mais. Fazendo qualquer averiguação, você já libera, já desbloqueia o óculos fluorescente laranja. Duplo dinheiro, duplo RP. No modo adversário, todos ruiners de mira. É muito divertido fazer esse modo. Para ganhar os R350, que está como veículo prêmio lá no evento de carros LS, você deveria ficar entre os cinco primeiros durante quatro dias consecutivos na perseguição em série. Os veículos da pista de teste que ficarão somente até hoje são Calico GTF, Pfizer Comet S2 e Vapt Dominator ASP. Já no pódio do cassino, hoje é o último dia para você conseguir o Visione. Tem um método aqui da Roleta Infinita, inclusive eu publiquei novamente ontem, para vocês conseguirem esse carro ainda hoje. Já o mata-mata bate-cartes está dando duplo dinheiro, duplo RP. E o melhor dessa semana, sem dúvida nenhuma, é o golpe de Caio Périco, que tem essa semana a Pantera como objetivo principal. Então, se você gosta de fazer Glitch, faça apuração, ache a Pantera. Ela aparece na primeira vez na semana que você for fazer o golpe. Se você está fazendo o golpe de Caio Périco pela primeira vez na vida, vai aparecer como alvo principal documentos. Aí você precisa completar o golpe e finalizar, aí você vai fazer de novo a apuração, vai aparecer a Pantera logo de primeira. Esses são os descontos válidos até hoje. O Sparrow, tudo está com 40% de desconto, né? O Sparrow, a Lancha Patrulha, o Avisa, que é o Submarino, o Dink Armado e o Vapt Slum Truck. Mas o melhor de tudo, sem dúvida alguma, que está com 35% de desconto, é o Submarino, que é o melhor investimento para você fazer o golpe de Caio Périco. Até porque você pode fazer o golpe totalmente solo. Já amanhã chega a nova atualização do GTA Online com live aqui no canal. A partir das 5h30 da manhã, você não pode perder. Pode ser que o Squad chegue no pódio do cassino. E mais, essa atualização pode ter grandes novidades. Talvez, triplo dinheiro, triplo RP no Rotten Sabre, nas corridas do Rotten Sabre. E ainda presentes especiais, dentre eles, traje de corpo inteiro, estampas novas para o Rotten Sabre e ainda mochila de paraquedas. Tudo alusivo às fábricas de refrigerante no GTA Online. Se tudo isso que eu falei para vocês realmente chegar amanhã, vai ser simplesmente demais. Porém, pessoal, conforme eu disse logo no início do vídeo, o dia de amanhã, com live aqui no canal, a partir das 5h30 da manhã, para você saber tudo que vai chegar nessa atualização do GTA Online, que pode ser a última atualização antes da nova DLC, está totalmente em segredo pela Rockstar. Nós não sabemos. Eu estou falando para vocês que pode chegar tudo isso sobre as fábricas de refrigerante, devido já estar tudo disponível nos dados do jogo e a Rockstar ainda não liberou. Como eu acredito que a DLC chega no dia 14 de dezembro, numa terça-feira, amanhã tem grande chance da Rockstar trazer o que eu falei. Mas não é certo. Então compareça amanhã para vocês verem se realmente vão acertar, se não vão acertar, ou se a Rockstar vai simplesmente surpreender. Quem sabe já chega alguma coisa alusivo ao Natal. Seria muito legal se ela colocasse já enfeites natalinos no jogo. Vocês não acham? Mas eu acho que ainda não vai ser agora não. Primeiro ela vai colocar a DLC e somente após a DLC ela deve trazer um evento de Natal. Se bem que o evento de Natal esse ano deve começar mais cedo e deve ser um melhor de todos os tempos, assim como ela fez com a atualização de Halloween. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.